Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente veio conferir o Festival de Cinema de Gramado e esse vídeo é a segunda parte da análise dos filmes brasileiros que estão competindo no festival. Então fica ligado aí! Como vocês podem ver, a gente está num ambiente diferente, a gente está fora do estúdio, porque a gente está gravando essa análise, ainda que em Gramado, durante o festival. E nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer a análise sem spoilers dos filmes Simonal, Ferrugem e 10 Segundos para Vencer. Bom, então vamos começar pela análise do Simonal. E aqui a gente vê um resumo da ascensão e da queda da história do Wilson Simonal, que fez muito sucesso nos anos 60. É, aqui a gente vê 15 anos da vida dele, desde que ele saiu do grupo The Dry Boys até o momento em que ele se lança na carreira solo. E aqui nesse filme a gente vê o sucesso dele com aquelas músicas mais ingênuas, né? Com aquele swing e tal, bem estilo Simonal. O que eu achei interessante é que a produção desse filme conta com o apoio da família do Simonal, né? Mas mesmo assim mostra alguns episódios polêmicos da vida dele. É, e desde, assim, a traição com a esposa, as agressões dele com ela, e também a relação dele com a ditadura, que é muito polêmico. Aliás, essa relação dele com a ditadura era um dos pontos que a gente mais estava curioso sobre esse filme, né? Porque é justamente um dos pontos principais da vida do Simonal. É, pra quem não sabe, durante a ditadura, o Simonal acusou o contador dele de roubar dinheiro dele e acionou um contato no DOPS, né? E logo em seguida, depois disso, né? O contador, ele foi sequestrado e torturado por um agente do DOPS. E aí, a discussão aqui é pra saber se ele era muito alienado ao ponto de cantar Moro num país tropical em plena ditadura e talvez delatando outros cantores, né? Que estavam resistindo aos anos de chumbo. E curiosamente, o Wilson Simonal acabou dando alguns discursos meio de esquerda naquela época. Mas também chegou a se mostrar simpático ao golpe de 64, dizendo que o país não tinha lideranças políticas fortes na época e que uma atuação dos militares, um punho forte ali, seria necessário pra colocar o país de volta à ordem. Ou seja, um discurso golpista, né? Infelizmente, o roteiro aqui é construído pra manter essa dúvida sobre a participação do Simonal na ditadura. Então, a gente continua na dúvida se ele era realmente um alienado ou se ele tinha um discurso político mais tendencioso, né? Mas, de qualquer forma, é um debate interessante. Então, só o roteiro ter trazido essa questão já nos cria uma discussão interessante e pertinente pra esse momento. E as atuações desse filme estão ótimas, né? O Fabrício Boliveira, que faz o Wilson Simonal, ele tá muito bem. Ele mostra, assim, aquele lado mais carismático do Simonal. Então, assim, foi uma baita escolha. Aliás, aqui no Festival de Cinema de Gramado, o ator subiu ao palco, falou todo empolgado e sobre a possibilidade de trazer esse debate da questão do Simonal e da ditadura. Mas, infelizmente, o debate não foi muito esclarecedor no filme, né? Mas foi um debate interessante de qualquer forma. A Isis Voverde é um charme. Ela tá muito bem como a Tereza, que é a mulher do Simonal, né? E o Leandro Hassoun também tá super bem como o Carlos Imperial, que é uma figuraça, né? Que era o agente do Simonal. Então, um elenco super bem escolhido, né? E outro ponto positivo é a fotografia, né? Com uns tons bem coloridos pra mostrar aquela vida alegre do Simonal. E também um figurino aqui muito bem trabalhado, né? Pra retratar aquele período. As músicas são ótimas e são usadas em momentos bem interessantes, né? É, a direção do Leonardo Domingues tá muito competente aqui. Tem algumas cenas ali com a câmera acompanhando o Simonal, que são bem interessantes. Tem uma cena que ele sai no meio de um show ali e a câmera o tempo inteiro acompanha o ator. E eu achei muito legal isso, né? É, nessa apresentação aí polêmica de 15 anos depois, realmente tem algumas cenas que são bem valorizadas pelo jogo de câmeras mesmo. Eu gostei muito desse filme, só eu acho que esse filme ele poderia ter ido um pouco além pra esclarecer um pouco mais essa questão da relação da ditadura com o Simonal, né? Que é um dos principais pontos da vida dele, né? Mas o filme mostra bem como o cantor caiu no ostracismo depois de ter ficado com a fama de dedo duro, né? De delator no regime militar, né? Então a nossa nota pro filme Simonal é 4. E agora vamos falar um pouquinho do filme Ferrugem. Então esse filme ele conta a história da Tati, né? Ela é a protagonista. É uma adolescente comum que adora compartilhar a vida dela nas redes sociais. É, só a história toda muda quando um vídeo muito íntimo dela, né? É vazado na internet, em grupos de WhatsApp. E o colégio todo passa a comentar. Ela passa a ser o principal assunto ali da escola, né? Então só por esse tema a gente já vê que é um assunto muito atual e que já gera uma discussão bem interessante. É, e o filme ele é dividido em duas partes que são bem diferentes até uma da outra, né? A primeira parte ela mostra, então, a questão do vídeo sendo vazado, né? E uma tragédia que acontece a partir disso. E na segunda parte a gente já vê a perspectiva do responsável pelo vazamento do vídeo. É, eu achei bem interessante essa divisão, viu? Porque mostra, assim, dois lados da mesma moeda e mostra que a situação ela é um pouco mais complexa do que aparentemente a gente vê, né? Mas o roteiro tem alguns probleminhas ali. É, acho que a gente fica com a sensação de que alguns elementos do drama em si do filme podiam ter sido bem melhor explorados, né? Outra questão é que a gente já teve um debate extenso sobre bullying, né? Com o 13 Reasons Why, que é uma série muito famosa, né? E, aliás, a gente teve duas temporadas que nos deu um tempo, assim, pra discutir bastante. Aliás, quem quiser ver o nosso vídeo de análise sobre o 13 Reasons Why, a gente colocou o link aqui na descrição. E aqui a gente tem esse assunto sendo tratado num filme de menos de duas horas, né? Talvez não seja tempo suficiente pra trabalhar um tema que é bem complexo, né? E, por outro lado, na segunda parte do filme, a gente tem um ritmo muito mais lento pra falar sobre a pessoa responsável pelo vazamento e acaba tornando o filme, naquele momento, um pouco cansativo. É uma discussão que não avança, né? Então, essas diferenças de ritmo também não ajudaram a valorizar a discussão. É, a gente precisa falar um pouquinho sobre as atuações, assim. Realmente, eu não curti muito as atuações. Eu acho que, em alguns momentos muito importantes de drama ou de uma intensidade muito grande, alguns diálogos não convenceram muito. Algumas cenas também ficaram um pouco artificiais, o que é uma pena. Já a fotografia, eu acho que é um dos pontos muito bem trabalhados aqui no filme. E a gente também tem uma distinção visual na primeira e na segunda parte do filme. Na primeira parte, a gente tem uns tons mais coloridos, assim, pra mostrar a vida alegre da Tati e como ela é realmente uma adolescente normal. E na segunda parte, a gente já tem umas cores com menos saturação, assim, pra mostrar a vida dos personagens depois daquela tragédia, né? É, mas alguns elementos visuais lembram bastante o 13 Reasons Why, né? Por exemplo, assim, o menino que tá sempre com fone de ouvido, meio na bicicleta e tal. Até o próprio protagonista é um pouco parecido com o Clay, do 13 Reasons. Então, em algum momento, acaba ficando meio próximo demais, assim. Mas é um trabalho visualmente bem interessante. É, é um filme que traz um debate super importante e super atual, né? Então, eu acho que até por isso, ele vai ser levado pras escolas pra gerar uma discussão ali entre os adolescentes. Mas é um filme que acaba pecando em alguns aspectos técnicos, né? Que, no meu entendimento, tira um pouco da força do debate. Então, por isso, a nossa nota pro filme Ferrugem é 3. Bom, vamos falar agora do filme 10 segundos pra vencer. Então, esse é um drama, né? Que conta a história do Éder Joffrey, que é um boxeador. E aí, conta um pouquinho da glória e dos sacrifícios que ele tem que fazer em nome do sucesso e da família dele. Mas olha que legal, né? O roteiro, ele não foca tanto nas lutas dentro do ringue, mas foca mais nas lutas internas do Éder, né? O que eu achei uma sacada genial. E essa luta interna dele tem muito a ver com vários aspectos que envolvem, realmente, a família, a namorada, todas as pessoas próximas dele. Então, desde ser um orgulho pra família, principalmente pro pai, acho que convencer a namorada que esse é o caminho que ele vai seguir, uma carreira, e ser um orgulho pra nação. Ele se dá conta que ele virou um símbolo, né? É um filme que acaba emocionando, porque não foca, assim, naquele drama fácil, que é a preparação do Éder, sempre pra próxima luta, a expectativa da próxima luta. Não, acaba focando, realmente, nos dilemas internos dele. Então, acho que esse apelo é que faz com que o filme se diferencie de outros filmes sobre lendas dos esportes, né? E um dos pontos altos desse filme é o Kid Joffrey, que é o pai do Éder. Então, assim, é um pai muito severo, e que, assim, ele tem um sonho de treinar um campeão. E ele não vai medir esforços pro Éder ser esse campeão, né? E, por outro lado, ele é um pai amoroso, mas da maneira bem peculiar dele, né? Então, uma relação, assim, bem complexa entre dureza e amor. E, olha, a escolha do Osmar Prado pra esse papel foi sensacional, foi muito boa. É, o ator aqui, ele dá um show de atuação muito bom, né? E junto com o Daniel de Oliveira, que faz o Éder. Olha, eles fazem... Ele também tá muito bem. Uma dupla muito boa aqui. Então, belas atuações. E outro ponto muito alto aqui é a fotografia, né? Então, eles fazem toda uma representação dos anos 60 e 70. Então, eles usam um filtro mais amarelado, uma câmera com estilo mais retrô. E não fica enjoativo, fica realmente muito bom. A direção do José Alvarenga Jr. aqui faz uma boa diferença também, com uma câmera cheia de movimento. Não é uma câmera estática, é uma câmera que mergulha nas cenas e que deixa o filme bem dinâmico, né? E a edição e a montagem estão de parabéns. Ótimas transições. Fizeram um super trabalho. Bom, então a nossa nota pro filme 10 segundos para vencer é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!